e falou pra vocês hoje eu vou mostrar uma forma e de farmar ticket é mais organizada a galera aí tá querendo saber como farmar tickets é bem simples mas eu vou falar para a galera ficar ligado cada missãozinha dessa tem uma quantidade de tickets que ela dá isso varia de acordo com o tipo de missão e com o nível da missão beleza por exemplo uma tempestade beta dessa de balão ela dá 144 no nível 100 e um balão normal daria 120 tranquilo outras missões por exemplo do nível 100 normal daria 120 e essa tempestade beta de corrida da 96 no nível 100 o que que rola as missões os alertas de tempestade beta são de tempestade beta então a primeira coisa que você deve focar é não fazer essas corridas cara se você quer ganhar mais tickets beleza então fazer sempre os balões se você quer ganhar mais tickets você ganha muito muito mais tickets porque essa que é 144 e essa daqui são 96 tranquilo mas o que que rola se você não tem tempo né de fazer um balão pode fazer a tempestade beta e ganhar menos mas pelo menos você vai gastar seus tickets de tempestade beta o seu storm no caso né sua entrada eu não aconselharia fazer ele beleza isso é um conselho meu sempre buscar fazer isso aqui para ganhar mais vales de primavera em segundo lugar terminou lá de fazer todas as tempestades beta você pode ficar e fazer esse balão até acabar elas né e você vem e tenta fazer as missões normais por exemplo essa daqui da 120 essa daqui da 120 essa daqui da 120 até o final delas você tem 10 por dia outra coisa que vai te ajudar galera mandando dá like outra coisa que vai te ajudar muito é fazer as mensagens as missões da tempestade do amor elas vão te dar quantidade de ticket muito interessante né você pode ver que de acordo com a as missões você vai ganhando ticket ali em algumas páginas você vai ganhar uma quantidade de tickets e isso vai te dar um help fantástico as minhas ainda não estão terminadas e no próximo vídeo eu vou falar para vocês porque eu não estou fazendo lives e porque eu estou fazendo tão poucos vídeos jogando tão pouco salve o mundo beleza mas esse não é o assunto de hoje mas aí você vai me falar caliba beleza vou fazer as missões mas eu não sou nível alto então não vou ganhar isso tudo vamos lá ver por exemplo você está na primeira cidade e chegou aqui na primeira cidade você tem as missões também né de tempestade beta e tal pega para mim balão beta 60 corrida beta 40 e uma missão de balão normal sem ser de tempestade beta 50 então são 50 40 e 60 se você tá aqui né nos mapas iniciais floresta petra por exemplo você começa aqui ganhando 60 terminou todos do beta vai para as missões de tempestade normal e 50 tickets isso já vai te dar uma quantidade de tickets razoável por dia para você poder comprar algumas lhamas quando elas entrarem aí né que vai demorar um pouquinho então dá um tempo uma folga para você comprar as minhas dicas são essas são dicas simples mas eu fiz mesmo porque tem muita gente pedindo e tem a galera meio perdida em relação disso aqui o ticket de tempestade beta é diferente do ticket de storm né normal e as missões de alerta por exemplo essa missão aqui de alerta né que é o alerta que a galera chama de V-Buck ela não dá tickets beleza então fica ligado nisso aí porque quem dá tickets são tempestade beta e os storm shields um forte abraço para todos vocês espero que tenham gostado e até a próxima então e aí